E se eu te mostrasse uma forma de você saber quanto cada função individual, quando cada chamada de banco de dados demorou, quantos status code 200 ou 500 a sua aplicação retornou em produção, sem gastar um centavo a mais? O que você acharia disso? Incrível, né? Então fica comigo nesse vídeo, que eu vou te mostrar uma aplicação real, sendo monitorado usando o OpenTelemetry e Jagger, direto de um container Docker, preparado para você adaptar e usar em produção. Eu vou criar uma WebAPI usando o Fastify, e para dar uma incrementada eu vou usar o Kinex como biblioteca de acesso a dados, alterando dados do banco de dados Postgres para você conseguir analisar cada query ou transaction individualmente. E aí, bora ver? Então já deixa o like, se inscreve que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Se você quiser que eu traga algum conteúdo específico, já deixa no comentário aí, que eu vou trazer os mais pedidos. Então bora que bora! Um erro comum é esperar que a sua aplicação não vá quebrar em produção, porque eu sinto te dizer, ela vai, e a única coisa que você pode fazer é se preparar para quando acontecer você ter um plano. Por isso, o mais importante é ter uma forma de monitorar a saúde das aplicações e até do banco de dados. É importante configurar alertas, configurar recursos, para que se a aplicação cair, ela seja autossuficiente para se recuperar do erro e continuar respondendo aos clientes. E Node.js, por mais incrível que pareça, por menor que seja a quantidade de recursos que consome, não está livre de erros humanos, e por isso você tem que estar sempre desconfiado. Na minha experiência trabalhando como consultor em performance de aplicações, era triste ver clientes tentando corrigir problemas depois que eles já aconteceram. Servidores caindo durante eventos grandes, como Black Friday ou lançamentos promocionais, e não terem ideia de onde olhar ou o que fazer. Então eu estou trazendo aqui a dica ideal para você entender o estado atual das suas aplicações, entender as suas capacidades e o comportamento dos seus usuários. A ferramenta que eu vou te mostrar hoje é uma das mais importantes da atualidade. Isso porque algumas das maiores empresas do mundo contribuem ativamente e investem no projeto para usarem em produtos pessoais e, consequentemente, amadurecem o projeto para que você possa usar na sua própria infraestrutura, se você quiser. O OpenTelemetry é um projeto mantido pela Cloud Native Computing Foundation, a mesma empresa responsável por manter o Kubernetes e outros dos projetos open source mais importantes da atualidade. Ele é um framework de observabilidade, coleta métricas e rastreia toda a atividade de aplicações independente da linguagem de programação. Com ele você consegue capturar quais são as funções que estão gastando mais tempo, quais serviços foram chamados por a sua aplicação, onde um pedido começou e o outro terminou e registrar todo o log de atividade. O OpenTelemetry é responsável por coletar todas essas informações. É chamado de front-end de observabilidade porque ele não processa dados, ele somente coleta e salva em um back-end. E ele é compatível com os maiores back-ends de observabilidade como o Jagger, o Prometheus, que agregam esses dados e te ajudam a entender padrões, criar alertas e te dar toda a foto do que anda acontecendo em seus projetos. Para a demo de hoje, eu vou usar o OpenTelemetry para colher o tracing da aplicação, ou seja, rastrear todo o caminho que a sua aplicação percorreu desde que um request iniciou até que ele foi entregue ao cliente. Mas com ele você também consegue capturar métricas, ou seja, mensurar o tempo de resposta de cada componente de suas aplicações, saber quanto tempo uma conexão está demorando para responder e a saúde de todos os serviços dependentes. A grande diferença entre tracing e métrica é que o tracing tem a ver com o código da parte interna do software, identificar até uma função que está performando mal enquanto a métrica olha mais do ponto de vista de fora da aplicação. Para as demonstrações, eu trouxe uma aplicação Node.js que usa o framework Fastify como framework de API para criar rotas e responder aos clientes. E nele eu vou te mostrar o quão fácil é capturar de ponta a ponta o que acontece durante o request. Já do ponto de vista de infraestrutura, você vai precisar do OpenTelemetry Collector, um servidor que vai receber as informações da aplicação e exportar para alguém que vai visualizar esses dados. Essa aplicação que vai visualizar os dados será o Jagger, bastante útil e conhecido por aí também. Então a aplicação envia os dados para o Collector e o Collector envia para um back-end e você visualiza a parada toda. Para não ter que interceptar bibliotecas ou ficar criando toda a implementação na unha, você pode instalar pacotes adicionais que vão interceptar os módulos e fazer toda a instrumentação. Como eu te falei que eu vou usar o Kinex para conectar com o banco de dados, você vai instalar o pacote de instrumentação do Kinex também, onde ele vai colher todos os dados de tempo de resposta de uma query, como ela foi construída e muito mais. Vou instalar também um pacote para interceptar a atividade da API, ou seja, registrar cada pedido que aconteceu na aplicação, código de status retornados e muito mais. E aí, está na curiosidade para ver a parada? Então, chega de falar, já deixa o like no vídeo, se inscreve e bora para dentro. Então é o seguinte, eu criei um projeto template aqui, eu já deixei o link aqui na descrição, vão ter três pastinhas lá para você e aí você vai na pastinha template, beleza? Nessa do template é o que você vai ter o mesmo código que eu estou usando nessa pasta aqui. Por quê? Porque a gente vai adaptar ela, adicionar o OpenTelemetry e colocar tudo para rodar. Antes disso, vamos ver o que já tem nesse projeto. Como eu falei, a gente precisa de infraestrutura, certo? Então aqui eu tenho o meu Docker Compose e dentro do Docker Compose, eu vou ter o banco de dados, então eu coloquei o Postgres, eu vou ter o Jagger, que é a ferramenta que a gente vai usar para visualizar as métricas e o OpenTelemetry Collector, beleza? E aí, para trabalhar com o coletor aqui, a gente vai precisar também de um arquivo de configuração que já está nessa pasta aqui também. Só isso? Só isso. Vamos dar uma olhada na configuração. Na configuração, o que a gente pode falar aqui? Cara, ele vai trabalhar aí recebendo dados via OTLP, ou seja, a nossa aplicação vai conectar aqui. E olha que bacana, ele conecta via GRPC, né, cara? O protocolo mais rápido que existe por aí, protocolo binário. Bom, ele também vai exportar esses dados, então ele vai exportar no debug, então o que eu quero ver? Lá no meu OpenTelemetry, se eu dar um log nele, eu quero ver ali se os dados estão chegando. Isso aqui é extremamente útil para você verificar se a aplicação está mandando os dados aí, no caso ela não esteja chegando lá do outro lado no Jagger. Também vamos exportar aí para o Jagger, que esse é outro serviço que está aqui no meu Docker Compose também, rodando nessa porta. Bom, o que mais que a gente vai precisar? Bom, aqui eu só configurei esses serviços, então ele vai ter uma extensão de help check, ele vai capturar os traces, lembra que era o trace? O trace é saber internamente na aplicação. Então, os tracers, a gente vai rodar aqui o nosso OTLP, que é basicamente esses dois serviços que a gente tem, e a gente também vai ter as métricas sendo enviadas aí para eles também. Então a gente tem os services aqui configurados, e aí eu só preciso fazer o mapeamento, né? Então, para me receber dado de tracing, quem vai ser, quem vai receber é o meu OTLP aqui em cima. Esse cara vai receber tanto dado de tracing quanto dado de métrica, né? Acho que nesse caso aqui eu só vou enviar dados de tracing, né? Tem a ver com o código mesmo da aplicação. Para exportar, eu só vou exportar aqui no meu debug, aqui as nossas métricas, e o que for de tracing eu vou mandar para o Jagger. Então repara que são duas coisas diferentes. Eu poderia usar aqui também o Prometheus, né? Poderia colocar aqui para as métricas, mandar para o Prometheus, e poderia deixar somente os traces no nosso Jagger. Só isso? Só isso. Então, o que a gente pode dar uma olhada aqui de aplicação? O que eu fiz aqui nesse caso? Bom, primeiro de tudo eu criei um código bem feio aqui, certo? Simplesmente uma função para conectar aí com o banco de dados, que é esse que vai estar aqui no meu Docker Compose. Já coloquei a nossa URL fixa aqui para poder trabalhar com ela. Só que também eu criei o script para ele criar as tabelas, deletá-las, se já existirem, e também inserirem aí alguns dados, e depois mostrar nos logs. Simples assim, porque eu não queria complicar. Tá, lá no servidor, como eu falei, eu estou usando o Fastify, certo? Então, eu vou inicializar o Fastify, vou habilitar os logs aqui para a gente ver tudo o que está aparecendo nele, e no momento que a aplicação subir, eu já vou rodar esse seed, ou seja, ele já vai criar as tabelas e já vai inserir os dados conforme a gente precisar. Tá, falando sobre as rotas, né? Eu só criei uma rota para a gente exemplificar aí como que vão vir esses dados de forma diferente. Então, olha o que eu fiz aqui. Eu criei um contador, e eu vou falar o seguinte, no primeiro request, eu vou fazer a pior query possível, ou seja, vou bater lá nos students, eu não vou selecionar as colunas, para cada estudante que retornou, eu vou fazer um outro select na tabela courses horrível, certo? Para quê? Para a gente monitorar qual é o tempo de diferença entre um e o outro. Tá, se eu bati a segunda vez, o que acontece? Ele vai e vai fazer aí a melhor query possível. Então, nesse caso, ele vai bater no banco de dados, vai fazer o inner join, e vai retornar os dados. Para exemplificar para você e mostrar nos relatórios aí, códigos de status diferentes, eu também coloquei aqui um outro contador aí. Se for a terceira chamada, eu só vou retornar o 401, e ele vai falar que ele só está retornando uma diferença aí com outro código. Beleza? Para quê? Para que a gente veja no relatório três coisas diferentes. Por quê? Porque cada um deles, alguns deles fazem uma chamada maior que a outra, né? Se for nesse caso aqui do 401, ele não vai no banco de dados. Se ele for no caso 2, ele vai no banco de dados uma vez e retorna os dados. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai bater no banco a primeira vez para trazer os estudantes, e depois ele vai bater a quantidade de vezes que eu tiver de cursos aí, ou de estudantes, para retornar esses dados. E aí a gente vai ver que o tempo vai dar uma diferenciada. Então a primeira coisa que a gente vai precisar fazer, já vamos subir esse Docker, garantir que está tudo funcionando, para não ter crise com ambientação depois. E vocês sempre me perguntam que tema bonito é esse que eu estou usando. Pô, eu estou usando o Drácula Pro, né? Do Zeno Rocha, brasileirão aí também. Vou mandar rodar? Oh, mandei rodar no lugar errado, né? Então eu vou lá. Como eu falei, tem três pastinhas, né? A que vai ter do Complete Project é o código que eu vou usar nessa aula. Então para você, usa esse Initial Template aqui, que vai ser o código puro aqui, sem o trace, sem nada, para você fazer junto comigo. Perfeito. Então eu vou entrar no nosso Initial Template, certo? E eu vou rodar o meu Docker Compose Up. Beleza? Rodei o Docker Compose Up, ele vai subir tanto o Postgres, quanto o OpenTelemetry Collector. Então garante que você tem o Docker instalado. Subiu todo mundo, dá um Docker PS para garantir que está todo mundo rodando lá, né? Então, vê lá, tem o OpenTelemetry, tem o Jagger e tem o Postgres. É isso que a gente espera nessa etapa. Perfeito. Bom, a gente quer fazer com que essa aplicação seja conectada lá com o coletor do OpenTelemetry. Então o que a gente tem que fazer? Tem que instalar as bibliotecas. Então para instalar as bibliotecas, o que a gente vai fazer? Primeiro, você vai instalar o OpenTelemetry API. Então esse OpenTelemetry API é que faz o meio de campo com o coletor para enviar as informações, né? Na verdade, para coletar os dados aí da sua aplicação. Depois, a gente vai precisar também do SDK do Node.js, ou seja, os set de ferramentas que a gente vai usar para configurar o OpenTelemetry. Beleza? Uma vez que você instalou o SDK do Node.js, já vamos instalar mais dois pacotes. Então eu vou instalar a instrumentação de HTTP, certo? Ou seja, tudo que é chamado HTTP que sair da minha aplicação, eu vou monitorar com ele. Por isso que não importa se você está usando o Fastify, se você estiver usando o NestJS, se você estiver usando qualquer outro express que seja, todos saem do HTTP. Então a gente vai conseguir monitorá-los usando esse módulo também. O que mais? Bom, vamos instalar também o Docinex. Então eu vou colocar aqui também o Docinex. Perfeito? Então, instaladas as bibliotecas, agora a gente cai para a implementação. Importante dizer que eu sempre uso ECMAScript Modules aqui, né? Então se você olhar minha aplicação aqui, ó, está com Type Module. Isso significa que eu vou usar import, export e a sintaxe mais atual do JavaScript. Para fazer do jeito certo, vamos criar um arquivo, né? E eu vou chamar ele de Tracing. E aí do Tracing a gente começa a importar os nossos dados aí. Então vamos cair para importar, né? Uma coisa que sempre que eu faço aqui é sempre colocar as chaves primeiro e depois os módulos. Então ele já vai aparecer aqui no meu IntelliSense. Então primeiro de tudo eu vou precisar desse API. E aí eu já vou criar o esquema do log. Então vai ser o Dial, o Dial Consoler Logger e também o Dial Log Level. Para a gente configurar bonitinho. Se quiser quebrar linha, pode quebrar linha também, ó. Eu vou quebrar linha para ficar mais fácil de visualizar. Opa! Deixa eu dar um Enter, bonitão. Perfeito. Então primeiro eu vou setar o Logger, né? Que vai ser enviado lá para o OpenTelemetry. Eu vou falar o seguinte. SetLogger vai ser o Neo Dial Console Logger. E eu vou falar qual que é o log que eu vou mostrar. Na verdade esse log aqui é o que vai aparecer na nossa aplicação. Então eu só vou mostrar os logs de erro nesse caso. Não quero ver o warning por essa etapa. Perfeito. Uma vez... Opa! Coloquei o errado, hein? É o Dial Log Level. Aí sim. Que ele é um inunzão lá. Que é o código 30, né? Beleza. Então uma vez que eu setei como esse log vai aparecer aqui para a minha aplicação. O que a gente precisa fazer? É preciso inicializar o SDK. Então o SDK ele vem lá do Node.js SDK, né? Então ó. From. Aqui ó. SDK Node. Opa! SDK Node. E eu vou lá no Node.js SDK. Por quê? Porque, mano, ele funciona para tudo, né? Todas as aplicações possíveis e imagináveis, iguais a gente de programação, usam o OpenTelemetry também. Então uma vez que eu tenho ele, é começar a inicializar. Então const.sdk vai ser igual a new node.sdk. E aí ele tem todo um ferramental aí de configuração que a gente vai usar. Então primeiro de tudo a gente passa o nome do serviço. Então sei lá, eu vou colocar Students API. Por quê? Porque é assim que ele vai aparecer lá agrupado no nosso relatório. Perfeito. Agora a gente precisa fazer com que esse SDK fale com o nosso OpenTelemetry que está aqui. Certo? Então como que a gente pode fazer isso? Vamos já também importar mais um cara aí. Então vamos importar de dentro do OpenTelemetry, sem ser o API aqui. E eu vou importar também o exporter. E ele já vem dentro do OpenTelemetry lá. Então vai ser o OTLPGRPC. Então o que eu quero dele? Eu quero o OTLPTraceExplorter. Então o que eu quero fazer? Eu quero exportar os dados dessa aplicação lá para o nosso OpenTelemetryExporter. Então vai ser quem? Vamos lá. TraceExporter. New OTLPTraceExporter. E aí a gente passa a URL. Então quem é essa URL? Lembra da configuração que a gente definiu? Então a configuração aqui vai ser quem? Vai ser esse GRPC aqui, 4.3.17. Então no momento que eu configurei isso aqui, significa que ele vai abrir endpoints aí para a gente mandar dados a partir dele. Então vamos lá. Como eu não estou rodando essa aplicação dentro do Docker, só o OpenTelemetry, o Postgres e os outros estão rodando dentro do Docker, a gente vai acessar ele via localhost. Então vai ser HTTP, localhost, e aí vai ser no 4.3.17, que é do GRPC lá. Uma coisa importante é passar qual que é o algoritmo de compreensão que ele vai usar. Então ele vai usar o GZIP nesse caso. Você pode escolher outros também, mas essa é a melhor prática. O que mais? Aí a gente passa as instrumentações, ou seja, quem intercepta os módulos antes de você usar, para você não precisar ficar setando na mão, configurando nada na mão. Então a gente já baixou alguns, né? Deixa eu já até quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de ver. Então quem que a gente baixou? Vou dar lá um import. From. Aí agora a gente tem de instrumentação. Então primeiro de tudo, então aqui vai ser o meu HTTP Instrumentation. E também o do Kinex, né? Que a gente já tinha baixado lá do Kinex. Então vai ser o From. E agora eu vou no do Kinex. Então Kinex Instrumentation. Agora vem a parte mais fácil, mano. É só inicializá-los aí na instrumentação. Então Instrumentation. E a gente passa o Array de instrumentações. Então dá o Neo. HTTP. Se quiser passar alguma configuração você pode também, mas eu vou usar o padrãozão. E eu vou usar o Kinex. Ups, não. Kinex. Instrumentation. Feito isso, eu não preciso mexer mais no módulo Kinex. Eu não preciso mexer mais no HTTP. Ele já vai colher tudo desses módulos. E já vai mandar para o meu Jagger aí bonitinho. Perfeito, cara. Só isso? Só isso. Tem uma última coisa que a gente precisa fazer aqui. Quando a aplicação terminar, a gente precisa encerrar a conexão dele com o servidor. Então vou colocar aqui o Process On Before Exit. Então antes dele terminar, a gente manda ele matar a conexão que ele tem ativa. Então o que ele vai fazer? Ele dá um Await SDK.Shutdown. Beleza? Só isso. O que mais? Por a gente estar usando o ECMASCAPT Modules, ele tem uma forma diferente de carregar. Então a indicação é que você inicialize ele por uma função lá na sua main. Para dar tempo de carregar todo mundo e não ter a chance dele de repente não conseguir conectar em alguma coisa. Então vai ser o que? Vai ser o Export. Const. Initialize. Tracing. Igual. Async. E aí eu vou passar o Return SDK Start. Só isso? É só isso, mano. Vamos ver agora na nossa aplicação como a gente usa. Então eu exportei somente o Initialize Tracing aqui. Fiz toda a configuração. E agora eu vou adicionar lá no nosso server. Então é muito importante essa parte. Essa parte você tem que instalar ele. Você tem que inicializá-lo antes de todo mundo. Senão ele não vai conseguir trazer os dados. Então vamos lá. Vou dar o Import. From. Aí vai ser do Tracing, né? E aí vai ser o Initialize Tracing. E aí eu já posso chamar ele aqui mesmo. Então eu dou um Await. Initialize Tracing. Para quê? Para que ele inicialize antes de todo mundo e depois a gente sai importando os modus. Então vamos pensar aqui um pouquinho na lógica do que está acontecendo. Primeiro, eu inicializei esses caras. Então eles já foram lá no módulo do Kinex e já foram no módulo HTTP do Node. Injetaram funções para colher todas as métricas. Ou seja, nesse momento que eu estou importando o DB aqui, que usa o Kinex, esse Kinex já está modificado. Nesse momento que eu estou importando o Fastify, que usa o HTTP, ele já foi modificado. Beleza? Então por isso que a gente tem que colocar ele antes, para ele poder injetar essas funções lá nos módulos. Então tá, mano. Inicializamos. Vamos ver agora se isso vai funcionar. Então primeiro de tudo, se a gente olhar o Package JSON, já tem um script lá que é o NPM Start. Então eu vou rodar NPM Start. Então ele falou que você está tentando acessar os recursos antes deles serem usados, né? Mas na minha experiência, porque a gente está usando o ECMAScript Modules. E ECMAScript Modules aqui, ele está em beta ainda. Mas não tive problema até agora. Está funcionando bem legal. Mas se você estiver usando o Require, usando o CommonJS, aí não aparece essa mensagem. Tá. Inicializei a aplicação, ela já me mostrou que ela já conseguiu conectar com o banco de dados. Ela já inseriu dados lá. E ela já conectou aí. Já inicializou o nosso projeto na porta 80. Vamos ver se já aparecer alguma coisa no OpenTelemetry. Então eu vou dividir aqui. E vou dar um Docker PS. Docker Logs, na verdade. E vamos colocar o nome dele, né? Então o nome dele lá no Docker Compose é Hotel Collector, né? É chamado de hotel porque é OpenTelemetry, né? A galera está fazendo isso. Então, ó. Se a gente olhar lá, olha que bacana, ó. Já tem log lá, né, cara? O nosso exporter de log já funcionou. Então o que ele está falando, ó? Que você inicializou, você já rodou um insert e já aconteceu um monte de coisa. Será que ele chegou no Jagger já? Então vamos ver. No Jagger, ele está rodando na porta 8081. Então vamos abrir no navegador. E vamos ver se ele está colhendo essas informações de forma correta. Então, ó. Estou aqui no navegador. Localhost. 8080, né? 8081, na verdade, né? E, ó. Já apareceu o bonequinho do Golang aqui, bonitão. E aqui já apareceu quais serviços estão sendo monitorados. Então se eu dar um find, olha que incrível, ó. Ele já mostrou pra mim que às 5h14, né? Agora é 5h15 pra mim, há dois minutos atrás, aconteceu um select, né? Então se eu clicar nele, eu já consigo ver informações desse select, ó. Qual tabela que foi, qual operação. E repara, eu não executei nada. Então, aqui ele só está monitorando aí o Kinex por enquanto. Por quê? Porque ainda não teve nenhum request, não teve ninguém que usou o HTTP de fato aqui. Mas, ó. A gente pode ver, ó. Todos os selects que foi rolando, o tempo que ele foi executado. Cara, isso aqui é incrível. E a gente vê o tanto de vezes que ele foi executado. Tá, então vamos pra parte final. Agora a nossa parte final é o quê? Conectar a API e mostrar esses dados lá. Então, tá. Isso aqui já está funcionando. Eu não vou mexer mais na aplicação, porque ela está no modo watch, ou seja, qualquer alteração que eu fizer, ele já vai refletir do outro lado. Vamos bater na URL pra gente ver o que que está funcionando ou não está funcionando, o que que ele traz. Então, ó. Ele está rodando na porta 8080 e a rota é barra students. Então vamos bater nela e vamos ver o que que ela traz. Então, localhost, 8080 barra students. Então, ó. Rodou lá o da primeira vez, né? Do bad response. Se eu for aqui e dar um find, a gente pode ver que a gente já tem informações, certo? Então, ó. Ele já chegou aqui o get. Então, se eu bater nele aqui, a gente consegue ver só a informação do get. Repara aqui. Eu tenho só a entrada aqui nesse caso. Eu não tenho o fim. Mas nesse segundo, olha que bacana. Eu tenho três. O que que isso que me diz? Me diz que aqui eu tenho todo o tracing dele. Ou seja, a aplicação inicializou. Então, aqui, ó. Ele inicializou. Nessa URL, veio pelo Mac. Qual status do Mac retornou. Ele rodou a query no banco de dados. Select aterisco from students. Depois, o que que aconteceu, cara? Ele foi lá e foi no Corses também. Então, ó. Ele rodou essa query. Olha que incrível isso aqui. Imagina pra todas as aplicações você ter esse tipo de informação também. Uma coisa. Vamos ver que informação que ele retorna aqui, ó. Então, ele retorna pra gente o método. Ele retorna o esquema. O status. A URL. Então, aparentemente, o instrumentador já está funcionando bem legal. Sabe uma coisa que eu senti falta aqui? Ele não tá retornando o status final, né? Vamos bater as três vezes pra gente ver se ele vai retornar o do 404, por exemplo. Então, eu vou voltar aqui. Vou dar um find. Se a gente clicar em operação, ó. Você pode ver tudo o que foi acontecido aqui, né? Você consegue fazer por tags do que que aconteceu. Mas, ó. Aqui. Vamos ver, ó. Esse aqui foi provavelmente do 404, ó. A última requisição. Só tem um spam, porque ele não bateu no banco de dados. Então, eu vou clicar aqui. Vamos ver, ó. Ele retornou. Ah, já retornou sim, ó. Status 404. E já tá trazendo toda a informação pra gente. Então, repara, mano. Com pouquíssimas linhas de código, a gente consegue saber tudo o que tá acontecendo na aplicação. Tá, Eric. E se eu quisesse ir mais além? Se eu quisesse guardar alguma informação que o meu Open Telemetry não salva por padrão? Ou se por algum motivo eu quero salvar algum outro dado? Por exemplo. Por segurança, o meu Open Telemetry, a gente nunca salva um payload. A gente nunca salva o que foi retornado. Por quê? Imagina que você tiver informação sensível do cliente. Você não vai colocar lá. Mas, eu vou colocar aqui só como uma forma aí da gente validar esses dados. Então, como que a gente pode fazer isso? Primeiro, a gente precisa importar a API lá do nosso Open Telemetry, certo? Então, eu vou importar tanto o trace quanto o context. E aqui, ó. Antes do counter aqui, eu vou inicializá-los. Então, ó. Dentro da rota, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o contexto dele e inserir dados nesse contexto. Então, eu vou dar um const. Vai ser o trace, get, span. E eu vou falar que eu quero pegar o context active. Ou seja, o contexto ativo para essa requisição aí que está em andamento. Com esse payload, eu vou salvar ele lá. Então, vai ser span set attribute. E eu vou dar um nome para ele. Então, sei lá. HTTP ponto response payload. E aí, eu passo o dado como string. Então, vai ser o JSON string find no payload. Posso fazer para todos, né? Então, ó. Eu inicializei ele ali. Eu só vou agora setando um attribute. Então, lá na próxima rota, mesma coisa. E aí, a última não vai ter payload porque ela não está retornando nada, certo? Então, eu salvei isso aqui. Teoricamente, se a aplicação não deu erro algum, a gente só faz a requisição novamente e a gente já pode ver como ela está retornando. Então, vou lá e vou rodar de novo. Vou rodar as três. Vou rodar a primeira com status bem ruim, com status melhor e o 404. Vou voltar lá para o jagger. Vou dar um find de novo. Repara que ele está limitado os resultados, né? Porque a gente tem todo mundo salvo aqui. Aqui é importante pensar que ele está guardando tudo o que está acontecendo. E aí, alguma outra ferramenta você pode ir agregando, né? Então, aqui a gente está olhando, mas a gente não está olhando a média dos dados aí que estão retornando. A gente tem outros dados aqui para a gente poder verificar. Mas, bora lá. Bom, só tem um span. Foi o último. É o 404. 404 não vai ter payload, certo? Então, ele apareceu lá. 401, que é o código que foi retornado aí. Não foi nem 404, né? É o 401. A segunda. O que a segunda fez? Na verdade, esse foi o 404. Acho que esse aqui foi o browser que tentou bater. Qual foi a terceira? Esse aqui foi dos dois spans. Então, esse aqui. Vamos ver o que ele retornou. Esse aqui. Olha que bacana. Agora ele tem o response payload, certo? Então, agora eu consigo ver o quê? Agora eu consigo ver qual foi o payload e qual foi a mensagem. Então, se você quiser adicionar em algum momento da sua requisição dados para dentro do request, para ele aparecer lá no Open Telemetry, para ele ser salvo aqui no Diego, você pode fazer também. Então, nesse caso, ele retornou o best response para dentro do payload. Se eu olhar o outro, o que é esse aqui? Não sei. Vamos olhar. Esse aqui é o not found. Qual que é o outro? Esse aqui está com cara de ser o pior response lá. É isso mesmo. O payload lá, salvo com os dados. Perfeitamente lindos. Outra coisa importante aqui, cara. Você não precisa se limitar a cada response. Não. Você pode clicar aqui e ver as estatísticas também da API. Acho que nesse caso é porque eu estou olhando um que só tem um. Vamos pegar um que tem três aqui. Vou ir nesse três. E vou ir trocando aqui para a gente ver o que tem. Então, eu tenho a tabela. Então, o que aconteceu primeiro? Chegou o request. Demorou 16 milissegundos. Ele rodou o select no banco de dados. Demorou 6 milissegundos. Depois ele rodou outro select no banco de dados. E retornou 3 milissegundos. E ele finalizou a operação. Então, já tem informação da duração de quanto que demorou todo o projeto. Todo o request quanto ele demorou. Olhando aqui, não parece bater. 6 milissegundos. Ah, é. Não parece bater direto aqui. Mas ele deve fazer algum outro cálculo muito doido. Para poder comparar tudo isso. O que mais? Bom, eu fui em estatística. Posso em grafo também. Então, olha que bacana. A API está recebendo informações. E aqui ela está batendo em uma API. Está batendo no banco de dados. E depois batendo no segundo banco de dados. O que mais? Pô, posso olhar o flame graph. Isso aqui é incrível. O que vai aparecer aqui para a gente? Se você tem um problema de performance em produção. Ele vai ficar vermelho. Ele vai falar. Olha, isso aqui está demorando mais do que eu deveria. Olha, posso clicar do lado também para saber quanto tempo cada aplicação ficou rodando. Então, cara, é incrível como isso é gratuito, né? Muito doido mesmo. Vamos ver o que mais que a gente tem. Tem o Spans, que é o que a gente olhou já. Tem JSON. Ou seja, esse JSON, se você quiser exportar para algum outro lugar para poder usar, você pode usar também. E tem o JSON, acho que ele... Não sei o que é ajustado ou não ajustado. E tem um outro cara aqui que é para você comparar. Então, se você quiser fazer benchmarking, por exemplo, você criou a primeira endpoint, fez um algoritmo, rodou, salvou. Aí você muda ele, roda, salva de novo. Você consegue comparar os dois tracing e ver cada um qual que demorou mais que o outro. Consegue ver mais informações sobre dependências de serviços. Imagino aqui que seja que vá à internet, não necessariamente local. E tem esse monitor aqui que eu, sinceramente, ainda não usei. Mas ele diz que você pode conectar aí o seu próprio Prometheus, né? Então, ele está falando que você pode comparar o Prometheus para poder trazer as métricas também. Então, repara. Lá no search, a gente estava vendo cada um dos traces individuais. E aí, a gente trazendo aqui o nosso monitor, a gente consegue ver o agregado, né? A média das requisições. E aí, fecha o cerco. Top demais, mano! Fala, fala se não é. Mano, isso é animal. É incrível a facilidade de instrumentar aplicações de JavaScript. E o tanto de informação que tem por trás que você pode tomar decisões e identificar problemas antes dos seus clientes. Por isso, se você não monitora as suas aplicações, o seu time ainda não se importou com essa parte, envia esse vídeo para eles entenderem o quão fácil é e o valor que isso entrega para os seus projetos atuais. Me conta aí, mano! O que mais você curtiu nesse vídeo? Me fala também o que você gostaria de ver aqui no canal. E eu sempre leio todos os comentários e eu vou escolhendo os melhores tópicos para trazer aqui para o canal. Te convido também a dar uma olhada nas playlists aqui do canal, que tem muito conteúdo incrível que você não vai achar em qualquer outro lugar. Espero que esse vídeo tenha superado as suas expectativas. Eu sou Eric Wendel e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau!